O quarto, o canto vai ser cobrado por Pumaka. Estantes vimos o pormenor do banco do Desportivo. Ali vai também colocar-se na grande área para tentar capsear. É um jogador muito forte no jogo aéreo. Está o cruzamento. Afasta a defensiva do Bizarre Pan. Foi um contra-ataque. Rápido. Olha esta saída e o falso do Toninho. Parecendo ter havido o Renan Fernandes. Uma precipitação por parte do Toninho. Não. O Toninho saiu bem. Fez uma leitura correta. O passo foi feito nas costas de Pataca. E a precedência de que a jogada haveria de chegar à ponte. Então abandonou os postos e fez muito bem o quarto. Mas uma assistência não há fora de jogo. E o ganho.